Deixe eu ser o teu amor Deixe eu ser o teu amor Deixe eu ser o teu amor Eu não sou esse palhaço que só te enganou Deixe eu ser o teu amor Deixe eu ser o teu amor Deixe eu ser o teu amor Não sou esse palhaço que só te enganou E é mais uma noite e eu Mas esse antes de que nosso sucesso é essa mulherada Ele te machucou Eu sei que ele te enganou Ficar atalho, vacilão E ser feliz não te merece não Por isso eu cheguei E tô querendo ficar de vez Já fui enganando também Mas juro que eu só vou te fazer bem Deixe eu ser o teu amor Deixe eu ser o teu amor Deixe eu ser o teu amor Não sou esse palhaço que só te enganou Deixe eu ser o teu amor Deixe eu ser o teu amor Deixe eu ser o teu amor Eu não sou esse palhaço que só te enganou Deixe eu ser o teu amor Deixe eu ser o teu amor Deixe eu ser o teu amor Não sou esse palhaço que só te enganou Deixe eu ser o teu amor 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 Só te enganou Só te enganou É mais uma pro Brasil Uou 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 Eu não é tãozinho falando de amor Uou Cê é mais uma do DJ Já sabe que é rrrrrique Essa daqui eu ouvi, tá? Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ Kinox E aí